Olá, começa agora o Nossa Saúde. Hoje o tema é hipnoterapia, uma técnica que utiliza a hipnose para induzir o paciente a um estado especial de consciência, a partir do qual é possível tratar questões como medos, dores, fobias, crenças limitantes e também alguns males físicos. A hipnoterapia é uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Vamos saber exatamente como ela funciona. O que é mito? O que é verdade? Vem com a gente! E o nosso entrevistado hoje é o Vitor Aguiar, doutor em Educação, com foco em Psicologia da Educação, hipnoterapeuta, parapsicólogo e professor de hipnose clínica na Universidade da região de Joinville. Oi professor, tudo bem? Muito prazer em me receber aqui no Nossa Saúde. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite e é uma grande oportunidade de nós falarmos um pouco mais sobre a hipnoterapia e o quanto ela pode auxiliar as pessoas. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha, o prazer é nosso em lhe receber. Você fala de Joinville, né? Sim, Joinville e Santa Catarina. Maravilha, até. Maravilhoso. Eu sou de São Paulo, capital, mas já estou aqui há 25 anos. Já é Joinville, então. Terra boa, né? Com certeza. Pra gente começar, a hipnoterapia é reconhecida pela ciência, professor? Olha, é uma pergunta muito legal porque, na verdade, os primeiros hipnoterapeutas, eles eram médicos. E eles que desenvolveram muito a metodologia, as ferramentas da hipnose. E depois, com o passar do tempo, acabou se levando a hipnose para um lado, às vezes, um pouco mais esotérico, mas não. Então, hipnose é ciência e existe uma infinidade de artigos científicos que falam sobre o assunto, inclusive uma série de profissionais também da área da saúde que utilizam essa técnica como terapia complementar nos seus processos médicos. Maravilha. A hipnoterapia é cercada por mitos, né? Há quem diga, por exemplo, que durante o processo a pessoa seria controlada pelo hipnoterapeuta, que ela sairia de si, ou seja, perderia a consciência. Isso é mito ou é verdade? É mito, porque, na verdade, a hipnose é um estado alterado de consciência que todos nós experimentamos diversas vezes durante o dia. Por exemplo, estamos assistindo um filme, ele nos prende a atenção, é um filme que realmente consegue pegar toda a nossa atenção integral e sem que você perceba, de repente, você está lá rindo, chorando, torcendo pelo herói do filme. Você já está num estado alterado de consciência, você já está hipnotizado. A hipnose pode ser espontânea, e isso acontece conosco várias vezes durante o dia, ou ela pode ser induzida. E quando ela é induzida? É por meio de um profissional que usa das técnicas para fazer a indução, preferencialmente com fins terapêuticos. E eu digo preferencialmente com fins terapêuticos, porque se nós pensarmos naquele super profissional de vendas, nós vamos lá numa loja, estamos interessados em comprar, enfim, sei lá, um fogão, e ele fala, ele mostra, ele experimenta, olha aqui, abre essa porta, isso faz isso e tal, você também está hipnotizado. Então, é um termo que se populariza, porém, é um estado natural que a gente se permite sentir várias vezes durante o dia, sem que a gente perceba, ou ele pode ser realmente induzido por um profissional. E aí, preferencialmente com fins terapêuticos. Certo. Então, tipo, quando eu estou envolvida numa leitura também, isso também é uma espécie de hipnose, digamos. Hipnose leve, porque você, veja, muito legal o teu exemplo, porque estou lendo um livro, e eu viajo naquelas linhas, e eu visualizo aquele cenário, eu consigo, inclusive, dar forma ao personagem, consigo enxergar a roupa que ele está usando, aquela leitura me induziu. É uma hipnose leve. Então, nós hipnoterapeutas, utilizamos esta ferramenta para ajudar as pessoas a, em processos psicoterapêuticos, a buscarem aquilo que dentro de si não está muito bom, não está ajudando, e fazer justamente o que a gente chama de ressignificação. Quer dizer, uma das técnicas que são possíveis de serem utilizadas. E aí, como é que acontece, então, assim, onde é que a mente, onde é que a hipnose leva a pessoa? Para que lugar é esse? Que lugar é esse de cura, por exemplo? Como é que acontece esse processo? Poderia explicar para a gente, professor? Primeiro, é importante, fundamental, enfatizar mais uma vez que a hipnoterapia, ou seja, a psicoterapia, baseada no uso da hipnose, não é nenhum processo esotérico, não é nenhum processo vinculado a qualquer tipo de credo religioso, o que também não teria nada de mais. Porém, ele é científico, ele é um processo técnico. Sim. Muito bem. Antes do senhor começar a explicar, a gente tem aquela imagem, né? Ah, eu vou te hipnotizar, aí você pega um reloginho e põe na frente da pessoa, a pessoa hipnotiza ela e aí a pessoa, o profissional, ele faria aquela pessoa falar coisas que ela não falaria normalmente, ou fazer coisas que ela não faria, isso aí é uma outra espécie de hipnose, que não tem nada a ver com a hipnoterapia. É isso, né? Exatamente. Tanto que a gente costuma até utilizar algumas palavras diferentes. Então, vamos lá. Hipnotista é aquela pessoa que tem o conhecimento da técnica da hipnose e utiliza para o que a gente chama de hipnose de palco. É uma hipnose de entretenimento, onde você vai utilizar do processo da hipnose para criar situações até, digamos assim, cômicas, divertidas. Isso é interessante. E está tudo bem? Está tudo bem, porque quem se propõe a participar está direcionado a isso. Ele topou participar da brincadeira, vamos dizer assim. Mas o hipnoterapeuta, hipnoterapeuta, utiliza a hipnose para fins terapêuticos. E voltando na sua pergunta anterior, é muito simples, vamos lá. Vamos imaginar, vocês me convidaram para essa entrevista na semana passada, estamos gravando nesta semana, e imagine que eu começasse a construir na minha mente um cenário que muita gente já constrói. Nossa, como é que vai ser essa entrevista? Meu Deus, que pergunta que ela vai me fazer? E se eu ficar nervoso naquela hora, o que eu vou responder? E, por conta disso, todos nós sabemos que tem muita gente que, na hora H, vai telefonar e vai falar assim, olha, surgiu um compromisso e eu não vou poder participar da entrevista. Não é verdade? Sim, acontece. Então, é isso. O que acontece? A sua mente criou um cenário negativo, um cenário baseado, inclusive, nos seus medos, nas suas fobias, e, com esse cenário negativo, você realmente travou e falou, chega, não vou participar disso. Ora, se a nossa mente tem essa capacidade, infelizmente, tão forte de criar esse cenário negativo e fazer com que a gente bloqueie aquilo que a gente tem vontade de fazer, a nossa mente tem essa mesma capacidade de criar um cenário positivo negativo e resolver os problemas que nós temos. Perfeito? Então, o que a gente faz? Eu, como hipnoterapeuta, e assim como outros tantos profissionais que utilizam essa técnica, vão auxiliar a pessoa a... Tem várias técnicas, como eu falei. Vão auxiliar a pessoa ou a criar cenários positivos, ou, quando necessário, ir lá atrás, descobrir por que eu tenho esse medo de falar aqui em público, ressignificar esse medo, e aí sim eu estou liberado para criar esses cenários positivos sem nenhuma dificuldade. Assim, de uma forma muito simples, eu costumo dizer que existe a hipnoterapia que trabalha do presente para frente e a hipnoterapia que trabalha do presente para trás... Que seria regressão? Isso, por meio das técnicas de regressão. Mas aí qual é a diferença? São técnicas diferentes. Então, assim, lógico, existem várias técnicas de hipnose e várias abordagens. Então, por exemplo, dependendo da situação que o paciente, ou consuente, ou cliente, ou interagente, depende da nomenclatura que cada profissional for utilizar, dependendo da situação que a pessoa trouxer, o profissional, como qualquer abordagem psicoterapêutica, vai avaliar qual é a melhor forma de trabalhar. Então, por exemplo, olha, eu penso que para essa situação trazida é suficiente trabalharmos do momento presente para frente, apenas com visualizações positivas, com técnicas de programação neolinguística, que é uma forma de hipnose também, ou, dependendo da situação, nós somos obrigados a, inicialmente, ir lá para trás, ver aonde esse medo ou fobia, por exemplo, se iniciou, trabalhar nessa ressignificação, que é mudar o olhar que eu tenho para aquele fato, e voltar e trabalhar daqui para frente. Eu penso que eu posso dar um exemplo para ficar mais tranquilo para vocês. Vamos lá. Vamos pensar numa pessoa que a vida inteira dirigiu para cima e para baixo. Nunca teve nenhuma dificuldade. Um dia ela sofre um acidente, e, por menos grave que tenha sido esse acidente, se ele for impactante, a partir daquele momento, toda vez que a pessoa vai pegar a chave do carro, ela sente mal-estar, palpitação, ela começa a ter calafrios, e ela sofre muito, tanto que, quando ela chega no lugar que ela tem que chegar, ela está, assim, parece que lutou um MMA ou ocorreu uma maratona de tão desgastada fisicamente. Muito bem. Ela sabe o que aconteceu. Aconteceu um acidente. E ela, diariamente, ela faz um esforço, assim, vamos lá, vai dar certo, não é porque aconteceu um acidente que vai acontecer de novo. Vai, você consegue, tal, esse tipo de coisa. Perfeito. Então, por meio da hipnose, nós vamos levar esse diálogo que ela está tendo com ela em nível consciente para o subconsciente para mudar a visão que ela tem do ato de dirigir. Mas ela sabe o que aconteceu. Ela sofreu um acidente. Então, eu estou ressignificando um fato, de certa forma, presente que atrapalha ela daqui para frente. Agora, numa outra situação. Vamos lá. Toda vez que eu estou na empresa, eu vou participar de uma reunião, e aquilo me traz um mal-estar gigantesco. E eu estou crescendo, eu sou um ótimo profissional, e cada vez mais eu sinto que isso vai me atrapalhar, porque hoje eu faço uma reunião com três pessoas, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma reunião com a empresa toda, por exemplo. E isso, né? Muito bem. Vamos conversar. Olha, eu não me lembro de nada que tenha me trazido uma situação com essa. E, inclusive, vou ter que falar uma coisa, hein, professor, por exemplo. Eu vou te falar uma coisa. Até recentemente, eu fazia reuniões e não sentia nada. de uns tempos para cá, eu tenho me sentindo muito mal. Então, esse é o tipo de situação que, por vezes, você tem que fazer um procedimento chamado regressão, onde você vai buscar memórias que estão todas armazenadas aqui dentro, mas você não lembra, e a mente vai lá onde tudo começou. E, por vezes, por exemplo, essa pessoa vai trazer uma memória onde ela se vê aos, sei lá, cinco anos de idade, na escola, fazendo a leitura de um texto ou tendo que falar tabuada, que é muito comum, e, sei lá, sendo repreendido. Errou, né? De repente. Os coleguinhas riram. Isso. E é interessante. Os coleguinhas riram e tal. Muito bem. Aquilo ficou numa memória que ele não lembra. Passou. E aí, recentemente, por exemplo, ele participando da reunião, eu estou criando um caso muito hipotético, muito simplificado. Recentemente, ele participando de uma reunião, de repente, deram risada e ele se sentiu humilhado. E aquilo foi um gatilho para a mente trazer de volta aquela memória que está lá no subconsciente. E aí, a partir daquele momento, ele começa a sentir um desconforto. Então, por vezes, há necessidade de fazer um processo de regressão. E isso é interessante também comentar, porque as pessoas falam, né? Regressões a vidas passadas. Enfim, se é crença da pessoa, sem dificuldade. Mas é regressão. Veja, é você voltar em algum fato do passado. Passado. Professora, a gente vai precisar fazer um intervalo rapidinho. E na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. e seguimos o nosso bate-papo aqui na série sobre as PICs. Hoje, falando sobre hipnoterapia. Professor, e aí eu quero saber para que essa prática pode ser usada? Que tipo de doenças, de males físicos, emocionais, ela pode tratar? A hipnoterapia, ela é bastante recomendada como uma terapia complementar, por exemplo, aos processos tanto definidos pelo psiquiatra, quanto por profissionais da área da saúde, ou mesmo a pessoa tendo ela mesma a iniciativa de ir buscar essa possibilidade. Então, como complemento ao processo do psiquiatra, geralmente o psiquiatra vai fazer o diagnóstico, vai prescrever uma psicoterapia, e a hipnose pode ser uma ótima aliada para buscar exatamente o fato gerador do desequilíbrio emocional que levou a pessoa a buscar o psiquiatra. No caso de outras áreas da saúde, por exemplo, por vezes há uma determinada patologia e o profissional da área da saúde vai trabalhar não só na sintomatologia, quanto também na causa daquela patologia, porém, por vezes, há uma causa emocional relacionada a uma determinada patologia. Então, como terapia complementar, é muito interessante também. E, por fim, como eu falei, aquelas pessoas que têm a iniciativa para tratar tudo aquilo que incomoda no campo emocional ou comportamental. Esse, inclusive, é um tipo de pergunta que eu costumo fazer para a pessoa quando ela está no meu consultório ou também pela internet, e eu digo, isso te incomoda? Sim, me incomoda. Então, vamos trabalhar. Medos, fobias, dores, questões tipo crenças limitantes que impedem a pessoa de avançar, como o senhor falou também, às vezes no trabalho, na profissão. Exatamente. Inclusive, nessa questão das dores é muito interessante porque sem que a pessoa, por exemplo, perceba, ela vai, por conta do medo, da fobia, da preocupação, do estresse, do dia a dia, ela vai ficando tensa. E sem que ela perceba, como eu falei há pouco, todo final do dia, ela chega em casa e ela está com uma tensão gigantesca, dores e assim por diante. Isso, com o tempo, vai cobrando um peso, vai cobrando um preço do corpo muito alto e aí ela vai, muitas vezes, buscar um profissional da área da saúde ou ela, infelizmente, vai se automedicar com uma série de analgésicos e relaxantes musculares e assim por diante. E quando ela menos percebe, ela está realmente se automedicando, exagerando e está trabalhando só com os sintomas. Então, em suma, tudo aquilo que incomoda no campo emocional e, nos casos de... No campo físico também, pode ser visto pela hipnoterapia como terapia complementar em apoio ao profissional da área da saúde ou mesmo, em alguns casos, como terapia principal, dependendo da situação que a pessoa está trazendo. Resumidamente, como é que é uma sessão? Bem, existem vários protocolos, vários profissionais, mas vou me reportar um pouco a minha forma de trabalhar. Então, geralmente, eu envio para a pessoa um link, a pessoa preenche uma anamnese, descrevendo todas as situações pelas quais ela está passando, o objetivo dela. Fazemos um primeiro bate-papo para que conheça a técnica, porque toda hipnose é uma auto-hipnose, não existe a situação de você estragar os dedos e a pessoa entrar em hipnose. A pessoa se permite ser levada a esse processo, porque é um processo da mente. E aí, eu particularmente faço um primeiro processo, então, de hipnose, para conhecer a técnica, trabalhar um pouquinho. Depois, um terceiro encontro, onde realmente trabalhamos a fundo as questões que geram o desconforto que a pessoa tem e uma sessão de fechamento. Existem profissionais que trabalham com uma ou duas sessões, com uma sessão única, enfim, existem vários protocolos. Mas, resumidamente, conhecer o que está acontecendo, trabalhar e fazer um fechamento de processo, seja isso em uma, duas, três, ou, enfim, várias sessões. Mas é possível ter resultados em uma sessão? É muito possível, porque, de uma forma muito simplificada também, quando a gente conhece alguém em quem a gente confia e a gente bota para fora, fala, chora, isso já traz um alívio. Então, não tem nada de errado falar que em uma única sessão já é possível ter muito bons resultados. E nós vamos ver agora, então, depoimentos de outros profissionais que também utilizam a hipnose para ajudar no tratamento de vários males. Veja só. O Marcos Weimer é terapeuta holístico e hipnólogo. Ele já atuou em consultório, mas hoje oferece atendimento junto à natureza, em um espaço xamânico. Por lá, técnicas e linguagem hipnótica são usadas em praticamente todas as práticas ofertadas. A gente trabalha basicamente com estado alterado de consciência, mas não com substâncias, com medicinas, como fala hoje. São induzidos com tambor, com processos meditativos, respiração. E em todos eles, eu uso hipnose. Você alterar estado de consciência sem precisar usar nenhum tipo de psicotrópico ou nada contra. Cada um tem a sua levada, eu respeito. Mas essa é uma maneira que eu consigo, aliando com técnicas de respiração, com estados meditativos e com a indução hipnótica que eu verbalizo, até quando estou tocando tambor ou outro instrumento, eu consigo promover esse estado pré-de consciência, que é onde a gente trabalha as curas, onde a gente trabalha a questão dos traumas, as fobias, medos, crenças limitantes, para-digmas. É isso aí. É isso aí. Eu costumo dizer assim, quando o pessoal fala, mas qual terapia funciona? A que você faz, a que você tem similaridade, a que você se entrega. Então, funciona melhor aqui, por quê? Porque o meu público que vem aqui, ele tem essa vibe, essa veia da natureza, tem essa conexão com a natureza. Tem toda essa ambientação que a gente cria de conexão que deixa a pessoa numa segurança, deixa numa calma, não tem carro buzinando, não tem barulho. Aqui ao lado, seis metros aqui, tem um córrego aqui, tem árvore, enfim, é o que todo o interior tem, tem os animais. Então, para mim, funciona muito melhor, por eu estar me sentindo melhor no meu ambiente, que é natural para mim. E as pessoas que procuram, quase sempre estão sobrecarregadas também. Elas querem ter um pouquinho de paz, isso ajuda elas a se abrirem, a baixarem a guarda. O espaço terapêutico fica no município de Cunhaporã, no oeste do estado. A propriedade está na rota de cicloturismo Velho Oeste. A rota passa um pouco acima aqui, e a gente está trabalhando também para poder engajar com esse público. Então, tem uma rota bem grande, são 300 e poucos quilômetros. E a gente está fomentando aquele espaço, está dando uma equilibrada para também poder atender esse público, para ter essa opção de vir e ter uma vivência numa tipi, numa tenda nativo-americana, fazer um pernoite, talvez, ou fazer alguma imersão, a gente vai oferecer imersões de dois, três dias. Então, uma pessoa está fazendo, por exemplo, a rota, quer se deslocar, tem uma experiência diferente, vai ter as indicações, não só nossas, mas de outras pessoas também. A nossa região aqui tem um crescimento bem grande da terapia holística e das técnicas complementativas. Do Oeste também, recebemos o depoimento da enfermeira Maristela Teston. A hipnose é uma técnica de vida, ela é muito rápida, ela é uma técnica rápida e transformacional. E me encanta muito como profissional da saúde, porque conseguimos ir na causa do problema muito rápido. Eu acabei juntando constelação familiar, porque a constelação familiar é uma informação de campo. Então, eu gosto muito de constelar o subconsciente do sujeito. Por quê? Porque quando se abre o subconsciente, o indivíduo, ele tem todas as informações que precisa ser atingida. Então, uma vez que eu coloco ele em relaxamento, ele está dentro de um transe, dentro de uma hipnose, é muito bacana, é muito mágico abrir campo de constelação e nós os dois rapidamente constelar. É uma constelação individual, muito segura, e que realmente vai trazer aquilo que realmente incomoda, que é a causa do problema. E vou contar uma coisa para vocês. Entrar em transe, hipnose, é uma delícia. É como se você formatasse a tua mente. Professor, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Há alguma contraindicação? Não, não há nenhuma contraindicação. E qualquer pessoa que se permita, esteja aberta ao processo, ela pode ser hipnotizada. Algumas patologias da área da psiquiatria, elas podem ser vistas à luz do médico para um trabalho conjunto. Para um trabalho conjunto. E, rapidamente, porque o nosso tempo está terminando, eu queria que o senhor falasse, porque hoje a hipnoterapia, ela faz parte aí da Política Nacional de Práticas Integrativas. É uma das 29 PICs que estão previstas no SUS. Como é que o senhor vê essa inclusão aí no sistema público de saúde, dessa prática? Eu, particularmente, eu acho fantástico que isso seja incorporado. Primeiramente, pelo fato de possibilitar o acesso a outras pessoas, pelo nosso sistema único de saúde, que é um dos maiores e melhores do mundo. Então, essa possibilidade eu acho excelente. E porque também presta um serviço muito importante de reconhecimento a essa área, que, por vezes, é confundida como alguma questão esotérica e, efetivamente, não tem nenhuma relação. É uma propriedade natural da nossa mente, em que, realmente, você pode fazer coisas fantásticas. simplesmente é pensar o seguinte, se eu, infelizmente, uso o meu pensamento para me punir e fazer tantas coisas negativas para mim mesmo, com tanto poder e com tanta força, por que eu não posso usar essa mente maravilhosa, essa força incrível que nós temos aqui dentro, para programar a nossa mente para coisas positivas? E a hipnoterapia está aí para auxiliar as pessoas nesse sentido. O senhor trabalha com isso no dia a dia, no consultório, o senhor é professor, o senhor certamente já teve vários casos que o surpreendeu, né? Poderia citar rapidamente um para a gente? Sim, com certeza. São vários casos, várias pessoas que antes não conseguiam fazer determinada coisa, hoje fazem, como, por exemplo, dirigir, como, por exemplo, pegar um avião, como conduzir reuniões com muita tranquilidade, e, inclusive, acho que esse é um dos pontos fundamentais, retomar o controle da vida e terem condições de fazer tudo aquilo que antes não se sentiam seguros, confortáveis ou mesmo com capacidade de fazer. São inúmeros casos, não só da minha parte, como de outros profissionais que trabalham com essa ferramenta excelente. Uma prática que traz, então, muitos benefícios de uma forma até, diria, simples, né? Uma mudança na consciência, né? Da mesma forma como a gente aprende rapidamente a ter medo de alguma coisa, a gente desaprende de uma mesma forma. Adorei o nosso bate-papo, professor Vitor. Muito obrigada pela participação e por trazer tantos conhecimentos aqui para o nosso público. Muito obrigada. O prazer é meu e sempre que é possível falar da hipnoterapia, eu estou disposto porque as pessoas podem e devem utilizar essa oportunidade. Parabéns aí pelo seu trabalho. Um grande abraço. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri